Muito bem pessoas, estamos aqui finalmente com atrasado uma hora, né? Por causa que os participantes não estavam aparecendo no horário, olha só. Acharam que foi minha culpa, né? Bem, sejam muito bem-vindos à abertura do torneio de Numble Wars de Paladins. E pra ferrar a vida do pessoal, que tá tudo treinando, preparado, alguns level quase 100 já e outros level 17 ainda, né tiozão? Você é level 17 ainda, né? Os level nossos não dá um deles. O tiozão tá na outra mesa aqui. Mas eu não tô vendo, ele tá lado oposto, que o tiozão é jogador também, que tá competindo. E o mais importante, eu criei uma regra aqui pra acabar com um pouco a vida do pessoal que já tá mais avançado. Só vai poder usar o deck padrão e não poderá comprar itens. Então vai dar uma nivelada e ainda sou eu que escolho as fases. Então, o tiozão tá resmungando porque não me dá pra comprar item. E vocês estão vendo essa ilustre pessoa e perguntando que raios é esse cara que tá aqui do meu lado? E estou aqui com o Gidei, do canal, parceiro do canal aí, se vocês já perceberam aí na nossa listagem lateral. Ele será o nosso co-narrador. Uma experiência mais profissa aqui, né? Sim, pra dar um ar mais de profissional aqui. Fui convidado especialmente pra poder fazer transmissão. Direto de São Paulo. Essa primeira partida será contra o... Será o CF... CF o quê? CF Gamer. CF Gamer, né? Que é o time do tio. Carreta Furacão Gamer. É o seu frouxo. Contra o Nip, que é Noobs in Paladins, né? Exatamente. Que é o time do... Capitão contra o time é o Rafinhael. Rafael do Game é Vida. E o tiozão, que vocês conhecem ele aí pelo Noobo Horror, que vocês adoram ver ele. Principalmente na última live, onde vocês se divertiram bastante, com uns 15 sustos ou 12 sustos? Mas foi por aí. Em uma hora apenas. Foi um novo recorde. Ele está com o time. Então, os dois primeiros times já são... Já é um time now contra o time Gave. Game é Vida, Noobo Wars. Então, se você é novo por aqui, já nos siga aqui no Twitter. Seja o Instagram, Facebook, principalmente para você ficar atento a todas as novidades e lançamentos que estamos fazendo aqui no canal. E também estamos no YouTube, no canal do tiozão do CS. Que provisoriamente estamos lá até liberar as nossas lives de volta no Noobo Wars. Então, se você prefere YouTube, você pode ir para lá. Se eu roda melhor aí no seu PC. Se você prefere Twitch, estamos aqui na Twitch. Estamos nos dois ao mesmo tempo. A partida está pronto para começar aí? Está tudo certo? Olha só. O Sinfos Gameplay está no time Noobo Wars aqui, junto com o tiozão. Manolo Play Game. Quem mais aqui? Pei do Furtivo. E o Dan. Quem sabe... O nosso editor está jogando também. O Manolo Play já mandou um oi aí para a galera. O Manolo Play Game falou que ele mandou um oi para a galera aqui. Porque ele está com o microfone cortado. Provavelmente está sem headset. Será prejudicial isso para a partida? Veremos em breve. Estamos aqui com o time do Rafael Kael, Renato, Rian e tem o Trouxe Arthur. E não está aqui no chat, mas tem a Luna também que está jogando. Muito bem, galera. Agora o negócio vai andar. É verdade, né? Porque a gente vai ser morto o tempo todo, né? Pelas nossas câmeras. Olha o Dan com a... Com a sua bola de edição aí, ó. Como é que é? Quem comprou o item? Ih, já morreu alguém. Como é que é? Como é que faz para ver o... Como é que faz para ver o... O Dan mantém a recuada. O Manolo está parado. O Manolo está comprando o item não, né? Olha lá, hein? É o deck padrão, hein? Olha lá, hein? Se comprar item, já sabe, hein? Não, pode falar que se você fizer isso ali, ele vai ser banido. Desclassificado. Reforça aí com ele. Olha o Simpsons. O Simpsons é um jogador de Overwatch. Então, ele já pegou um personagem bem parecido com o que ele costuma jogar lá. Como é que está? Cadê o Tiozão? Ah, está aqui. O Tiozão morreu, né? Porque não estava achando ele. Ah, vai fazer o que, né? Ele está meio que fingindo que não sabe jogar para dar chance para os outros jogadores. Então, quando ele quiser, ele vai conseguir virar o jogo aí de uma hora para a outra. Rapaz, o Dan está fazendo bem o papel dele, olha. Ele está só na assistência ali mesmo. Só na guarita. Podemos perceber, né? Que a primeira arena que a gente escolheu que foi o Parque dos Sapos aí, né? A Vila dos Sapos, não lembro agora o nome direito. Sim, a Ilha dos Sapos. Então, o cenário é muito bonito aí, né? Nossa, bonito mesmo. Para muita destruição. Galera, uma coisa que é importante, o som está legal. Estão ouvindo bem nós dois aí. Sem eco. A gente testou aqui umas 10 vezes, é para estar tudo certo. Então, mas qualquer coisa, aí vocês já vão avisando para a gente que a gente vai ajeitando aqui. Olha o tiozão. O tiozão é tanker, rapaz. É isso mesmo? Nossa, já morreu. Nossa, o tiozão levou uma surra ali dos cinco. Imagina se ele não fosse tanker, então, hein? Nossa, os cinco também... Não, Manolo, quase foi também. Agora foi. Cara, esse personagem está... É por isso que é foda a comparação do Overwatch com o Paladins. Olha, já foi de novo. Mas são bem distintos dos jogos. No mundo de Buda, a câmera morre. É, o terceiro vai ter que ir acompanhado. O mundo morre o tempo todo aí. Manolo na minha tranca. Ele vai se atirando de longe. O pessoal não vê ele. E o time azul, por enquanto, está ganhando, né? Nossa, olha, por trás, rapaz. Já fez de 1 a 0 aí. 1 a 0 no placar para o time azul. Olha, 2 a 0 agora. Nossa, estão levando uma surra. Já estão, já estão indo bem. Já metade do caminho aí para poder conquistar a primeira vitória. Usar na parede é fácil, né? É. Ele está fortificando, está temperando as colunas. Só se mesmo perder a chance de atacar quando o objeto não se move. Rapaz, eles tomaram o sacode. O pessoal que está assistindo agora, está estreando. Como é que ele matou um, se está todo mundo esperando aqui ainda? Eles estão no tempo diferente da gente. A gente está manipulando o tempo da stream. Então, a gente vai narrando de acordo com o que a gente está vendo. É, a gente fica com um intervalinho de delay em relação ao jogo real. É, não se preocupem. É proposital. Então, aí o tiozão vai só dando spoiler para a gente lá de quem morre e quem não morre. Olha o Dan, rapaz. O Dan que mais está segurando. Olha o... O Mano, dá um tirinho e volta. Olha o Mano jogou bem, olha. É, eu fiquei escondendo atrás da parede aí. Só jogando as granadinhas e tentando matar quem aparece lá na frente. Olha que legal esse poder do Dan, rapaz. Então, está invisível, né? Fica invisível. Já se esconde aí, olha. Vem a galera para cima dele. Agora já era, olha. Olha, chegou o tiozão lá com lança-chamas dele. Nossa, aí está louco. Caramba. Vocês viram isso? Um bug no Paladins ao vivo. Caramba, hein. O pessoal está acostumado já, né? E o time azul já está 3x0, olha. Mais um ponto, acaba o jogo. Está bem rápido essa partida, né? Nossa, está super. Está difícil de acompanhar. Eu vou ter que até reduzir a velocidade daqui a pouco. Aí trocou de câmera de novo, alguém já morreu do CF. Olha o peido furtivo, não tinha visto ele ainda. Olha lá, você vê como ele vai furtivamente entre as paredes, né? E nem um peidinho que você solta na... Nossa, mas ele foi no meio do camurão lá. Então, olha lá. Ele está todo bugado no chão lá. Todo... Todo... É, mas o tio de personagem dele não podia ficar ali de tanque assim na frente. Então, mas olha como ele está bugado no chão aí agora. Agora parou. Vou quieto. Agora morreu de vez. Matei uma, matei nada. Nossa, morreu todo mundo. Não tinha câmera para mudar, por isso que estava travado naquela tela. Nossa, de cara. Nossa. A bomba corre no colo do Dan. Nossa, que legal isso aqui. E vem de novo o CF tentando aí, né? Dar uma última investida, né? Acho que vai ser meio difícil virar o jogo agora. Vamos ver o tiozão. O tiozão, agora o tiozão está protegendo a galera. Então, já mandando o escudinho aí. Nossa, rapaz, por trás. Meu, foi 4x0. Meu, foi rápido. Bem rápido essa partida aí. O Nip dominou do início ao fim a partida. A cara do... Agora já vamos botar a culpa que é porque tinha o personagem proibido lá, hein? Mas não foi o personagem proibido que fez estrago. Pior que não, né? Rapaz, que surra. Acabou muito rápido, velho. Então, compraram uma mesma foi do seu time que comprou. Não. Foi, você falou que foi o Manolo. Não, foi do time deles. Foi do time deles? Vou conferir lá já. Eita, então vamos ter que olhar aí. Tem que olhar aí, hein?